Fala pessoal, beleza? Aqui é o AIT e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre Overwatch. A notícia de hoje é muito, mas muito interessante. Ontem, obviamente, era véspera de Natal. Eu quero desejar um Feliz Natal para todo mundo da Central. E eu tenho boas notícias para vocês do Overwatch. Ontem, na véspera de Natal, o canal oficial do Overwatch, Play Overwatch, na Twitch.tv, eles fizeram uma live streaming que nada mais, nada menos, tinha o Jeff Kaplan. O Jeff Kaplan, ele simplesmente estava sentado em uma poltrona. Do lado dele tinha uma caneca do Overwatch, uma jarra com um pouco de leite e alguns cookies. Atrás, uma lareira e simplesmente ele não fazia nada. A live era basicamente o Jeff Kaplan ficar sentado, sem fazer porcaria nenhuma. Ele ficava fazendo caras e bocas e ficava calado e poucas vezes ele falou ou fez algum gesto. O engraçado é que ele ficou mais de oito, mais de nove horas nessa live streaming. A gente não sabia o que estava acontecendo, parecia ser uma trollagem. Teve um momento até que ele abriu um presente e tirou um quadro que dizia I Need Healing. Em outro momento, o microfone caiu na cabeça do Jeff Kaplan e ele perdeu totalmente o óculos. Até que chegou o momento dessa live que o Jeff Kaplan resolveu falar um pouco e ele disse exatamente isso aqui. Tem muitos pedidos da galera para novos heróis, tanques e suportes e alguns heróis flexíveis. E a gente da Overwatch está muito contente de anunciar que o novo herói será. E daí, na hora que ele vai falar qual vai ser o novo herói, simplesmente acontece um monte de coisa na tela, parecendo um hack da sombra e a gente não sabe qual é o herói. Eu vou colocar o vídeo aí na tela para vocês verem esse momento que eu falei agora. Na minha opinião, isso pode ser um indício que o novo herói está bem próximo de ser lançado. Tem muita gente nas redes sociais até questionando que o próximo herói da Overwatch pode ser um presente de Natal da Blizzard para toda a comunidade. E ele pode ser lançado hoje, dia 25, no dia de Natal. Por mais confiante que eu seja, eu fico um pouco com o pé atrás porque a Moira acabou de lançar. Mas a Blizzard pode surpreender a gente, galera. Então, vamos ficar esperando que pode ser que hoje seja lançado, seja anunciado, né? Ou seja colocado no PTR, talvez, o novo herói da Overwatch. Outra possibilidade é que pode ser que hoje seja anunciado a data que vai chegar as novas skins e também o novo mapa da Blizzard World em Overwatch. Eles já disseram que chega em 2018, no começo de 2018, mas a gente não tem nenhuma data ainda. Provavelmente deve chegar aí, terminando o evento de Natal, dia 2, deve chegar essas novidades. Mas o que eu queria mesmo era um novo herói. Galera, o que vocês acham? Isso aí foi uma trollagem? Ou pode ser o anúncio do novo herói hoje, dia 25? Ou também muito em breve, talvez, no começo de 2018? Comenta aí o que você achou desse comentário do Jeff Kepler e comenta também qual herói você gostaria que chegasse no Overwatch. Dos heróis que a gente já especulou até hoje, né? Raymond, Rainha de Junkertal, Athena. Então, comenta aí pra gente saber a sua opinião. E também não esquece de comentar qual você gostaria mais, né? Um herói suporte, um herói tanque, ofensivo. Comenta aí pra gente saber tudo. Se você for novo aqui na Central, não esqueça de se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, galera. Tô indo nessa. Bom Natal pra todo mundo. Até mais. Fui.